Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fischels. E nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Feita de Fumaça e Osso, e por que eu me decepcionei tanto com esse livro, por que eu esperava tanto gostar, por que eu achava que esse livro seria incrível, mas ele me decepcionou tanto, 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 me deixou tão irritado, tão chateado, tão... Meu Deus, eu precisava vir falar com vocês sobre esse livro, porque eu tô muito indignado com essa história. Esse vai ser um vídeo repleto de spoilers, eu vou contar a história inteirinha sobre cada ponto que eu li, cada ponto que eu gostei, cada ponto que eu não gostei, por que eu cheguei numa nota final de duas estrelas pra esse livro, que é um livro que muita gente ama, eu vou explicar tintim por tintim as minhas opiniões. Então esteja avisado dos spoilers, quem não se importa com spoilers, vem comigo depois da vinheta. Eu tinha começado a ler Lennie Taylor pelo Presente do Meu Grande Amor, o último conto que tem aqui, que é o A Garota Que Despertou o Sonhador, que é esse conto aqui, ele não me agradou nem um pouco, eu achei um conto muito arrastado, eu achei que a escrita dela fazia uma viagem muito louca, assim, eu ficava, meu Deus do céu, que história sem sal, sem graça, que coisa mais, assim, parece que ela tá muito doida, muito perdida dentro dos pensamentos dela lá, e eu não gostei nem um pouco desse conto, desse livro. E aí, com muita insistência da Giliandra, da Tiffany, de muita gente, eu pensei, vamos ler Feita de Fumaça e Ossa, vamos tirar esse mês, vamos começar essa história. O mais louco é que eu comecei amando, eu fiz até esse colar aqui com dentes pra esse vídeo, pra falar sobre o livro enquanto tava lendo, porque eu tava amando, até eu acho que 60, 70% do livro, tava achando incrível, mas depois o livro foi só ladeira abaixo, meu Deus do céu. Nesse livro a gente tem a Carol, que é uma adolescente de 17 anos, aparentemente comum, tem um apartamento comum, normal, e ela estuda numa escola de arte, ela faz desenhos das pessoas, tem pessoas que posam lá como modelos e tal, inclusive tem o ex-namorado dela, que se chama Cass, que é dessa escola, ele se acha um monte, se acha super lindo, super incrível e tal. Só que a Carol tem uma parte da vida dela que é secreta, ela foi criada por quimeras, por uma família de quimeras. Quimeras são seres que tem pedaços de outros seres com eles, por exemplo, tem o Brimstone, que é o quimera principal, aquele que cuida, que é como se fosse um pai pra Carol, e ele tem parte de leão, cabeça de bode, sabe? Então ele tem parte do corpo completamente diferente uma das outras, tem uma outra personagem, uma outra quimera, que é a Issa, ela tem a metade superior de uma mulher e a metade inferior de uma cobra, só que assim, a Carol meio que nunca se questionou de onde é que eles vieram e tal, e ela encontra eles sempre em uma loja, ela bate numa porta da cidade e aquela porta é aberta um portal, e ela entra pra uma loja onde tem vários e vários dentes, o Brimstone meio que coleciona dentes e utiliza eles pra alguma coisa, e também a Carol, por algum motivo, nunca se questionou. O Brimstone pede pra Carol fazer algumas missões pra ela pegar dentes, tem dentes de vários tipos de coisa, dentes de elefante, aqueles marfins gigantescos, assim, dentes de tudo quanto é tipo, dentes de seres humanos também, ela vai buscar, então a gente tem o plot inicial a partir daí. E sempre que a Carol cumpre uma missão dessas, ela ganha alguns desejos, são alguns artefatos que ela tem, alguns objetos que concedem desejos, então são, se eu não me engano, cinco tipos de desejo ao todo, o mais levinho de todos, que são o desejo mais simples, são os scoops, eu não sei como que pronuncia, tem os luck now, luck officials, brinks, e vários outros desejos que podem conceder poderes, assim, que podem conceder coisas, assim, maravilhosas pras pessoas. E essa família de quimeras é muito misteriosa com ela o tempo inteiro, o Brimstone, né, que é aquele quimera que criou ela, ele traz clientes pra dentro da loja dele, clientes que trazem dentes e que ele concede desejos em troca, né, e a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente sabe que tem uma outra porta dentro da loja que a Carol nunca pode entrar naquela porta, é uma porta completamente proibida pra ela. E paralelo a essa história, a gente tem um anjo, que é o Akiva, que ele tá marcando várias portas no mundo inteiro, que são portais, um deles é esse que leva pra loja do Brimstone, e juntamente com outros anjos, o Akiva queima todos esses portais, e ele acaba, em certo momento, se encontrando com a Carol, que eu não tinha mencionado, mas ela faz alguns desejos bem bobos, como fazer o ex-namorado dela sentir coceiras até no... Ela usa os desejos, assim, por umas bobeiras meio aleatórias, tipo, deixar o cabelo dela azul, então o cabelo dela é literalmente azul, como se fosse na raiz mesmo, como se fosse cabelo nascido azul. E quando ela encontra o Akiva pela primeira vez, eles ficam de uma forma, assim, muito estranha com o outro, o Akiva quer matar ela, só que o jeito que ela se move, o jeito que ela age, faz ele meio que parar, e ele ficar pensando por que ele tava querendo realmente matar ela, se realmente ele precisava matar ela, e ela acaba soltando um poder muito louco nele, porque ela tem nas mãos dela, desde que ela nasceu, uma tatuagem de um Ramsá, que é aquele olho, sabe? Que é dito na história como um olho demoníaco, e é um dos principais poderes ali, desses quimeras contra os anjos. E assim, gente, esse plot dos quimeras, eu tava achando super legal, super divertido, esse negócio dos desejos e tal, tem até alguns momentos mais pra frente, que a Carol consegue alguns desejos mais poderosos, e com um desses desejos mais poderosos, ela pede pra ela começar a voar, e ela começa a voar também, tem algumas cenas que ela consegue enfrentar esse anjo, o Akiva voando, e é muito legal a batalha que eles têm, assim, é muito louca, sabe? Batalha com sabres, com espadas, nossa, é muito, muito divertido. Só que assim, a partir daí, a autora começa a se perder de uma forma muito tensa. Primeiro que ela começa a se perder na escrita, a escrita dela começa a mudar totalmente, em alguns momentos, durante todo o livro, a escrita dela ficava um pouquinho mais poética, um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais densa, e depois, quando tava em partes, assim, da Carol, deixava ela mais adolescente, mais YA, né? Já que a protagonista tem essa idade adolescente, ia pra escola, tudo, então tem essa parte mais leve. Só que aí, a autora deixou tudo de uma forma muito diferente, deixou toda a escrita muito densa, parece que a história mudou totalmente, e aí a gente chega nos pontos ápices, que eu odiei esse livro, que são, assim, os maiores spoilers, é que o Akiva começa a se interessar loucamente, assim, com um insta-love muito louco, pela Carol, e aí a gente descobre que a Carol e o Akiva se conheceram no passado, porque ela reviveu, e a gente descobre que ela é a reencarnação da Madrigal, que era a antigamada desse anjo, desse Akiva, e ela era também uma quimera antes, e aí, finalmente, a gente descobre o grande mistério do livro, que é pra quê que o Brimstone usa esses dentes? Ele usa esses dentes pra construir corpos, pra construir novos invólucros, pros quimeras, pra quando os quimeras morrerem, eles ressuscitarem, né? Eles reencarnarem um novo corpo. E, gente, eu fiquei sério que esse plot tão incrível, tão diferente, com dentes, com quimeras, com seres, com batalhas, esse negócio que é os quimeras versus os anjos, se resumiu a isso, a um plot de reencarnação, e não para de descer a ladeira por aí, não, gente, tem mais coisa. A autora resolveu simplesmente ignorar o plot da Carol, e começou a mostrar o plot da Madrigal, começou a mostrar o passado da Madrigal, e aí tem um osso que o Brimstone sempre carregava com ele, que é um osso de sorte, tipo aquele negócio de aposta da galinha, sabe, que a gente quebra, e quem fica com o pedaço maior parece que o desejo vai se realizar. E aí quando ela quebra aquele osso, ela lembra de todo o passado dela, e aí começa simplesmente a contar todo o passado dela, a contar a vida dela. E eu queria saber o que a Carol estava pensando em relação ao anjo, em relação ao Akiva, e eu fiquei, gente, eu só quero saber da Carol, da história dela, ela em relação ao anjo ali, mesmo que tenha esse negócio chato de reencarnação, essa coisa que a gente já viu em Fallen, já viu em diversos outros livros, tanto de anjos, quanto em outros livros aleatórios, coisa que eu não queria mais ver, coisa que eu acho muito boba, muito sem graça, eu realmente não gosto. Tem duas coisas que eu não gosto, é plot de reencarnação e plot de zumbi, são duas coisas que eu realmente não gosto de ler. E aí ela começa a contar nos mínimos detalhes, o reino lá dos quimeras, esse mundo que eles vieram, e como que a Madrigal morre, pra daí ela reencarnar na Carol, como que é esse amor da Madrigal e do Akiva, e eu fiquei, gente, eu não quero saber dessa história, que coisa chata. E além disso, a escrita dela está totalmente diferente, ela começa a divagar, de uma forma assim, muito louca. Gente, tem, sei lá, umas 40 páginas de divagação, e a fonte desse livro é assim, minúscula, então, ó tá, eu abri bem no início de capítulo, ela é minúscula, então parece que a gente está lendo já 100 páginas daquilo ali, eu não aguentava mais aquilo, eu só queria que voltasse para o protagonista, toda vez que terminava um capítulo, eu ficava, tomara que volte para a Carol, e não voltava, só lá para o finalzinho, que vai voltar, e pincela um pouco, depois joga de novo a história da Madrigal, e eu não aguentava mais isso. Gente, por quê? Eu só me pergunto, por que que a autora pegou um plot tão incrível desse, esse negócio dos quimeras, esse negócio dos dentes, dos desejos, de tanta coisa que ela podia explorar, tanta coisa incrível, e aí ela vai lá para aquele mundo dos quimeras, para contar o passado, não é nem o presente, e aí mais coisa ruim acontece, mais ladeira abaixo esse livro, o Akiva junto com os outros anjos, já tinha explodido lá os portais, né, que levavam para esse mundo dos quimeras, para a loja do Brimstone, então, a Carol fica totalmente isolada, ela fica semanas isolada, semanas ali, antes dela destruir o osso, lá saber quem ela é, saber o passado dela, ela fica semanas no mundo mortal, se achando que ela está meio louca, sei lá, sem saber se tudo aquilo era real ou não, e aí minha gente, é assim ó, triste o negócio, bem bem triste, tudo que a Carol quer, é ir atrás do Brimstone, é reencontrar o Brimstone, saber se ele está bem, depois de ter sido explodido o portal, e aí o Akiva chega e conta para ela, então né, quando eu destruí o portal, que eu achei que eu tinha que te matar, achei que você era uma quimera má, não lembrava quem você era, não sabia que você era Madrigal, então aconteceu uma pequena coisinha, eu matei toda a sua família ali, matei todos os quimeras, matei a Issa, aquela que é a metade cobra, matei o Brimstone, que é aquele que te criou, eu matei todo mundo, agora eu acho que você vai me odiar, gente, sério, que, eu não sei nem o que falar, eu fiquei muito, muito revoltado com essa história, eu esperava que eu ia amar, até a metade, eu estava dizendo em lives tudo, nossa, está me lembrando, as séries da Cassandra Clare, está me lembrando um pouquinho a escrita, esse negócio dos anjos, esse negócio de batalha e tal, misturado com uma fantasia urbana, com o IA, e a autora só estragou tudo, só cagou tudo, a escrita dela, fica de uma forma que eu odiei aqui, gente, eu já falei que ela fica divagando, mas é que é tão chato, tão chato, ela fica meia hora descrevendo o vestido da Madrigal, quando ela vai passar num rio, como o vestido dela fica brilhando, quando lambuzam ela de açúcar, e daí o Quimera, que é mauzão lá, vai começar a lamber o açúcar dela, umas coisas assim, bem nada a ver com a vida, sabe, eu fiquei, gente, o que está acontecendo, parece que o livro mudou para outro livro, se a autora tivesse separado essas histórias, tivesse pego essa parte da Madrigal, e transformado num outro livro, lá no mundo das Quimeras e tal, depois colocado isso daqui como um spin-off, ou como um outro livro, legal, só que realmente esse plot de reencarnação, gente, que coisa mais chata, que coisa mais batida, ok, esse livro é de 2012, esse livro foi lançado há bastante tempo, só que eu não consigo me conformar, eu não consigo, de verdade, e eu não consigo me conformar justamente porque era um plot muito bom, esse livro tinha tudo para ser bom, tinha tudo para ser incrível, e só me decepcionou demais, 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 e assim, a minha ideia era já ler toda a trilogia, era já começar a ler o Dias de Sangue Estrelas, que é o segundo volume, só que eu penso, gente, ele é indo um pouquinho maior, e o terceiro, que é o Sonhos com Deuses e Monstros, ele é maior ainda, gente, sério, olha só, eles só vão ficando maiores, eu fico pensando, será que essas páginas todas extras aqui, todo esse conteúdo, na verdade, essa instição de linguiça, essas divagações da autora, que me fizeram achar tudo muito chato, tudo muito lento, tudo muito sem graça, aí eu realmente fico me perguntando se eu continuo a ler ou não, realmente não sei, porque essa história tinha tudo para ser muito legal, e realmente, assim, foi decepcionante demais, eu sei que não é legal, tipo, falar mal de livro, assim, só que eu queria contar para vocês essa minha experiência, contar que era um livro que eu estava amando tanto, e eu estou indignado, gente, eu estou muito indignado com essa história, porque eu queria ter amado, porque eu estava amando, porque desde o começo do livro, eu estava pensando em dar cinco estrelas, mas aí eu fui obrigado a dar duas estrelas, porque, gente, que decepção, eu até ficava zoando nas lives que era feita de fumo, aí eu fiquei pensando, realmente, a autora parece que ela estava feita de fumo em umas partes ali, porque ela estava, assim, muito doidona, brincadeiras à parte, Feita de Fumaça e Osso foi uma decepção muito, muito grande, e eu estou muito triste, de verdade, e algumas pessoas me disseram que o segundo, ele é meio chatinho, e daí eu fico, gente, vai ser mais decepção que isso daqui, então, será que eu leio? Será que não? Eu realmente não sei o que fazer, porque, ah, gente, duas estrelas. Me conta ali nos comentários, se você já leu Feita de Fumaça e Osso, se você já leu alguma coisa da Lani Taylor, para mim, pode ser que realmente não seja, pode ser que não seja o meu estilo de escrita, o meu estilo de autor, o meu estilo de história, realmente não sei. Eu tinha muita vontade de ler aquela duologia, O Estranho Sonhador, que parece que tem um personagem da trilogia de Feita de Fumaça e Osso, mas eu realmente não sei, já dei duas chances para a Lani Taylor, a primeira no conto, agora a segunda, em Feita de Fumaça e Osso. E se você gostou desse vídeo mesmo, eu falando um pouquinho mal, falando minhas decepções ali, sendo super sincero, se você gostou, clica ali embaixo no botão inscreva-se, também ative o sininho, para receber notificações, quando tiver vídeo novo aqui. Não esqueça também de clicar em gostei ali embaixo, clicar em gostei, ajuda com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, para que ele apareça na aba de início, lá naquela aba de recomendado, e sabe, para mais pessoas, então me ajude com que o canal seja mais divulgado. E se você quiser comprar esses livros, para tirar a sua própria conclusão, a sua própria opinião, ou comprar qualquer outro livro, ou qualquer coisa de qualquer departamento, da Amazon, eu vou deixar os meus links da Amazon ali embaixo, são links comissionados, você comprando por esses links, você não paga nada a mais, não tira nada a mais do seu bolso, e você me ajuda, você contribui com o canal, porque eu ganho uma pequena comissão. Uma outra forma de contribuir com o meu trabalho aqui no canal, é você me apoiar lá no Catarse, que é uma plataforma de financiamento, onde você pode financiar o meu trabalho aqui, com valores simbólicos, e ganhar algumas recompensas, como leitura conjunta, freebies, ver vídeo antes da hora, então tem um monte de coisas bem legais, grupinho no Telegram, sabe, então o link para você me apoiar no Catarse, também está ali embaixo na descrição desse vídeo. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e que eu vejo vocês no próximo. Tchau!